A cachorrinha mais amada do Brasil e sua turma agora tem uma linha exclusiva, Bips by Estopinha. É uma linha de higiene para se divertir, se conectar e cuidar do pet. Porque a hora do banho tem que ser mais muito, mas muito mais divertida, porque brincar faz parte da vida. Sua linha contém shampoos, condicionadores, dois em um e banho a seco. Bips, shampoo hidratante by Estopinha. Forma uma espuma cremosa que limpa a pele e a pelagem, deixando-os macios e fofinhos. Contém aloe vera que hidrata profundamente a pelagem. O seu cheiro é muito agradável, um cheirinho de ameixa. E o melhor, é concentrado e rende até um litro. Tenho certeza que você vai querer levar a linha inteira para casa. Bips, condicionador hidratante by Estopinha. Deixa o pelo do pet macio e fofinho, já que contém ação hidratante da manteiga de karité. Além disso, tem um cheirinho delicioso de bala de goma. Sua formulação é concentrada e rende até um litro. Só não pode querer mordê-lo. O pet tem o pelo curtinho, você acaba de encontrar o produto mais fácil e prático de aplicar nele. Shampoo 2 em 1, Bips by Estopinha. Tem uma ação poderosa, emoliente, por conta do extrato de aveia. Além disso, tem um cheirinho delicioso de tutti-frutti. E o melhor, é concentrado e rende até um litro. Vamos fazer um combinado? Só não vai querer mordê-lo. O banho do gatinho será rápido e prático com shampoo Gatos by Estopinha. Ele vai ficar tão macio e tão fofinho que você vai querer abraçá-lo o tempo inteiro. Contém extrato de aveia que hidrata profundamente. Além de um delicioso cheirinho de amora. O melhor, sua fórmula é concentrada e rende até um litro. Só não pode querer mordê-lo. Bips by Estopinha. O melhor amigo do banho.